Olá alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira unidade de autoestudo da disciplina de regulação de serviços públicos. Essa nossa conversa aqui serve para complementar o assunto que nós já estamos trabalhando aí no capítulo e que vocês já vêm acompanhando, fazendo leituras e atividades. A nossa conversa agora vai ser especificamente sobre as falhas de mercado. Por quê? Pensando que esse é um dos principais temas que embasam e que justificam a necessidade da regulação de serviços públicos. Vocês viram anteriormente ali na nossa estrutura de conteúdo que nós conversamos um pouquinho a respeito das estruturas de mercado. Nós falamos sobre monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, monossônio e como essas estruturas elas acontecem, quais são os agentes que se envolvem nelas e como se dão essas transações basicamente. Mas o que acontece? Essas estruturas por si só, elas não são completamente eficientes e elas acabam sofrendo falhas, né? Que é o nosso objeto de discussão aqui, a pauta da nossa conversa. E essas falhas, elas residem justamente aí na necessidade da regulação por parte de um sistema maior para que essas falhas, elas não causem danos maiores à sociedade, né? Tendo em vista. Vamos pegar aí um dos exemplos para nós começarmos, né? O monopólio. O que acontece? Como ele tem esse poder aí de influência, ele pode acabar agindo de maneira a causar danos ainda maiores no sentido de praticar preços abusivos, ele pode exigir pagamento sempre à vista, porque ele é a única opção. Então ele acaba impondo e trazendo problemas muito maiores, por isso essa necessidade de regulação, né? Mas junto com isso a gente pensa em outras situações que esse sistema acaba desencadeando. Uma delas a gente fala sobre as externalidades, como uma falha também, como um problema. O que seriam essas externalidades? Então como o nome sugere, é algo assim que está alheio, além da nossa capacidade de conseguir gerenciar, de conseguir gerir aquele problema, tá? Então quando nós pensamos em externalidades, a gente também pode ter um cenário de externalidades positivas, benéficas, ou um cenário de externalidades não muito benéfico, tá? Então vamos para alguns exemplos aí para clarear, ilustrar melhor aí isso que eu estou falando. Então começando com o cenário benéfico, né? Que seria vantajoso para essa pessoa que está inserida nesse ambiente. Nós podemos pensar num cenário de um produtor de mel. Ele necessita é que as abelhas façam a polinização e tudo mais, né? E vamos pensar que sem ele saber, né? Ele foi se instalar numa localidade, numa região que é vizinha a uma plantação de maçãs. O que vai acontecer? Vai contribuir muito para esse néctar, vai contribuir muito para a polinização, né? E a qualidade, a quantidade, a produtividade do mel dele vai ser impactado positivamente, mesmo ele não tendo prevendo isso. E o vizinho produtor de maçã, ele não pode cobrar, né? Desse produtor de mel uma remuneração, porque enfim, né? São questões ali que são individualizadas, mas de maneira indireta, acabou contribuindo, né? Para que esse cenário, esse evento ocorresse. Da mesma forma, nós podemos pensar aí num cenário de externalidade que é negativo, né? Que quando ele acaba sofrendo um impacto em virtude daquela situação, né? Voltamos ali para a questão do monopólio, né? Quando a ação da empresa monopolística ali no caso, ela acaba sendo excessiva. O que que o governo vem para tentar minimizar ou ajustar essas questões, né? A proposta, a proposição principal é penalizar, digamos assim, né? Ou fazer com que a pessoa que está causando aquele dano a um terceiro, que não deveria receber aquele dano, que não deveria sofrer com aquelas consequências, que ele seja penalizado de alguma forma e o governo coloca isso, a sugestão do governo, né? Ou a forma do governo tentar regularizar isso. Ou pelo menos inibir, né? Essa questão de prejudicar outro é por meio da tributação. Então, é uma questão global que a gente também consegue trazer como exemplo, que vai ajudar vocês a entenderem, talvez vocês já tenham até visto falar sobre isso em jornais, noticiários ou coisas nesse sentido, diz respeito aos créditos de carbono. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, a partir das reuniões aí do de 2020, protocolo de Kyoto, foi estabelecido metas para redução de gases causadores do efeito estufa, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que grandes empresas emitem muito desses gases e pessoas que, de repente, trabalham com uma tecnologia limpa, elas acabam sofrendo indiretamente. Então, percebam que também existem esses cenários que são negativos, né? E você escolhendo ou não, você vai acabar sofrendo com aquilo. O que que acontece, né? A partir dessas metas que foram pré-estabelecidas, existem aí esses créditos que, à medida que a empresa, ela se torna, né? Ou se adequa ou emite menos, ela consegue emitir papéis, títulos, né? Papéis que são certificados de crédito de carbono, ela pode vender para aqueles outros que extrapolam. Assim, um equilíbrio a outro e acaba mantendo ali a meta de produção de poluentes num nível estabelecido ali que vai tentar reduzir no longo prazo esse tipo de poluição, né? Então, seriam a pessoa que gasta menos ou que polui menos, ela tem direito a receber por isso. Então, para ela é vantajoso. Por outro lado, a empresa que ainda não se adequou, ela precisa pagar por isso, né? Para vocês terem a dimensão do quanto isso é rentável, né? Ou, por outro lado, né? É um dispêndio muito grande. Se a gente pensar na Tesla, que é uma das empresas grandes aí da área de produção que tem esse foco mais limpo, ela arrecadou em 2023, arrecadou, né? Porque ela é uma empresa que trabalha nesse mecanismo limpo. 1,8 bilhão vendendo, né? Emitindo crédito de carbono. Então, ele é vantajoso para quem se adequa e, por outro lado, ele pune quem não se adequa. Então, isso é uma característica aí, uma forma de regulação, né? Que está implícito no nosso dia a dia. Vocês já devem ter visto, mas talvez não associavam com o conteúdo específico da disciplina, que é essa regulação e essa necessidade, no que ela impacta, para que serve e tudo mais, né? Outra característica que a gente também percebe aqui, quando nós estamos falando de falhas de mercado, a assimetria da informação. E isso, ele é, acaba atuando, acaba atingindo as mais diversas esferas nos mais diversos contextos. Por quê? A informação não chega igual para todos e, por mais que ela chegue, às vezes, o nosso nível de escolaridade, nosso entendimento, nossa interpretação, fará com que nós absorvamos aquela informação de uma maneira ou de outra, né? Por isso que, quando a gente conversa aqui sobre administração pública, eu acabo sempre repetindo, né? A questão da importância de nós, cidadãos comuns, né? Que talvez não estejamos inseridos trabalhando diretamente dentro da esfera pública, mas que nós também conheçamos a estrutura, saibamos por que as coisas são feitas como são feitas, né? Para que nós consigamos tanto exigir nossos direitos, quanto contribuir, quando é o momento que nos cabe de fazer a nossa contribuição. Então, com relação a essa assimetria de informação, o que eu consigo trazer para vocês como um exemplo prático aí também, para nós ilustrarmos isso, né? Poderia ser o exemplo da venda de um carro, né? Nós conseguiríamos colocar nessa questão de, nessa questão aí de informação. Por quê, né? Pode ser que a compra de bens, em geral, né? Pode ser que a publicidade, a forma como, a forma pela qual eu falo daquele bem, ela possa interferir na forma pelo qual eu também vou perceber a minha capacidade ou intenção de pagar por aquele bem. Eu posso resolver pagar mais ou menos, né? Então, como eu estava comentando da questão do carro, é difícil nós avaliarmos de fora, sem conhecer, sem ter um conhecimento técnico a respeito de motor, a respeito de, né? De mecânica ou coisas assim, de um automóvel que está sendo revendido, um automóvel que está sendo revendido usado, por exemplo, né? Aí ele pode falar que foi o único dono, que nunca aconteceu nada com aquele, nunca teve uma batida, nunca teve nada. Consequentemente, essa informação que foi repassada, ela vai fazer com que esse veículo seja mais valorizado, né? Por outro lado, se esse veículo já sofreu algum tipo de devaria, se passou por batidas mais fortes, se passou por enchente, se vivia lá numa cidade litorânea, coisas nesse sentido que acabam oferecendo um desgaste maior para o produto e essas informações não foram repassadas ou foram repassadas, um pouco repaginadas, perceba que existe também uma falha de mercado porque eu não estou fazendo uma negociação correta e justa dentro desse mercado. Eu tenho uma assimetria de informação com relação a isso, né? Não foi completamente claro para o cliente sobre aquilo que ele estava, de fato, recebendo em troca daquilo que ele vai fazer essa remuneração. Então, a gente vê aí também mais uma necessidade de regulação desse tipo de mercado, tá? Com relação às falhas ainda, o que mais que nós podemos acoplar aí nessa questão, né? Nós temos um outro contexto aí chamado de a galera que entra de carona, né? Entra na onda aí com relação ao consumo. O que que acontece, né? Nesse caso, as empresas, elas acabam aproveitando um cenário que é favorável e elas acabam embarcando aí nos benefícios que o cenário como um todo, ele pode acabar trazendo. Também vou trazer um exemplo aqui para melhor ilustrar para vocês. Na esfera pública, né, tendo em vista que os funcionários, eles são contratados a partir de modelos licitatórios, conhecidos como concursos, por exemplo, né? Eles têm aí formas diferenciadas de angariar melhorias em sua remuneração, em sua qualidade de trabalho e tudo mais. E nós conhecemos o modelo tradicional aí dessa busca por direitos, que são as greves. O que que acontece, né? As greves, geralmente, elas são representadas por lutas de classe. E aí a classe como um todo gostaria que tivesse um aumento, uma reposição salarial, melhores condições, enfim, né? E a partir daí, o que que ocorre? Pode ser que nem todos façam adesão a esse movimento de greve, mas no final, se o movimento de greve, ele conseguir aquela conquista que ele quer, vai acabar abrangendo a categoria como um todo. E aí mesmo aquelas pessoas que não participaram, são as chamadas caronas, né? E aí elas acabam se beneficiando, mesmo elas não tendo participado desse grupo, desse contexto, né? Mesmo elas não tendo participado desse movimento. Então, essa é uma categoria que também ocorre. Aí você fala, ah, mas a pessoa não merece, porque ela não participou do processo, né? Mas é uma questão também que remete aí a um modelo de falha que acontece nessas estruturas. O modelo dessas falhas de mercado aí, né? O que que acontece? Lá no comecinho da nossa conversa, comentei com vocês que o monopólio, ele talvez não é um modelo mais interessante, porque ele pode ocasionar problemas exagerados aí, dada a sua magnitude, o seu poder de influência. Porém, nós temos extremos e nós temos um cenário também onde, na verdade, ele acaba sendo a alternativa mais interessante, com menor custo, com menores problemas de modo geral e acaba sendo a maneira mais viável. Então, vejam como é delicado e como é necessário uma ponderação com relação a tudo isso, né? Porque, de repente, a gente pensa, ah, mas então se o monopólio não presta, não é bom, vamos extinguir os monopólios, né? Vamos simplesmente, o governo coloca lá uma lei e não pode existir mais monopólio. Mas existem casos que, na verdade, eles vêm para contribuir com a estrutura. Vamos para mais um exemplo para nós finalizarmos aí esse rol de falhas de mercado que a gente consegue perceber. Então, um modelo relacionado a isso poderia ser com relação a, principalmente, os serviços básicos, né? Essenciais aí que nós temos, por exemplo, a questão da distribuição de água. Vamos pensar na estrutura que existe em cada cidade que nós não vemos, inclusive, para poder viabilizar a distribuição de água, né? De água tratada, de água aí que seja adequada para o nosso consumo. Então, existe encanamento por toda a cidade, existem as unidades de tratamento, é uma estrutura gigante que tem muito custo para implantação, né? E aí, vamos pensar aí num cenário, então tá, pode haver duas ou três empresas que cuidam aí desse tipo de serviço de distribuição de água, ok. Mas vamos pensar tanto no transtorno, porque cada empresa teria que ter a sua própria tubulação. E aí, será que existia, inclusive, espaço suficiente para que fizéssemos duas ou três tubulações que nesse todas as casas seria um custo muito alto, não é mesmo? A própria questão daí, as empresas, elas precisariam melhorar seu market share, né? Essa participação de mercado, então elas precisariam convencer aos munícipes a aderirem à sua empresa e não à outra, né? Por que a minha é melhor e não à outra? Por outro lado, né? Quando a gente pensa num sistema de monopólio para esse modelo de negócio, a gente entende, a gente percebe que é muito mais interessante. Por quê? Todos, né, os cidadãos acabam utilizando a mesma estrutura, existe uma diluição dos custos, então acaba barateando, o que não aconteceria se nós tivéssemos mais de uma, né? Que nós teríamos estrutura muito cara, um serviço executado de maneira geral muito cara e a gente teria menos cidadãos para fazer essa diluição desse custo, acabaria ficando muito caro também e completamente inviável. Então percebam, né? A necessidade de nós entendermos tanto a questão da manutenção, por que os mercados se organizam dessas formas, mas entender que eles não se autorregulam de maneira individualizada, eles não se autorregulam sozinhos, né? É necessário uma intervenção e por que que mesmo decorrente das falhas, existe a necessidade de nós ainda mantermos, né? Por que que ainda existem esses modelos se eles apresentam falhas? Porque essas falhas, ora são falhas que prejudicam, ora são alternativa viável e a melhor alternativa para aquele cenário, para aquele contexto. Então seriam esses exemplos que trazer, de fato, exemplos práticos para que realmente a gente consiga fazer esse link de associação aí entre os conceitos que foram colocados ali na nossa unidade de autoestudo e as questões que ocorrem na vida real, no dia a dia, para que nós tenhamos mais consciência e saber o nosso papel e entender esse processo de regulação como um todo. Então muito obrigada, espero que tenham gostado, aproveitem a disciplina, participem, façam todas as atividades e encontro vocês na próxima unidade de autoestudo. Tchau, tchau.